para você ligado na TNT, para você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima para mais uma transmissão, bom, a gente está aguardando as equipes do meeting, aqui programado, Mauro Bet, Bruno Fulmiga, junto com Fred Caldeira na transmissão desse jogo, o gol, 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 o E o jogo pela frente. Como é que é a partida do primeiro tempo? Avento lá, me trova na bola. Vamos para os 45 minutos decisivos. Vamos. Faltar. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Jair um bambu. Errar é humano. Mas o senhor acabou sendo desumano para o time dele. Jair um bambu. Estava na hora dos passos do lado do fim.